O acusado de praticar um crime de homicídio se encontra no interior dessa viatura do 1º Batalhão. Ele foi identificado como Thierry Alves da Silva, de 26 anos de idade. Esse crime teria acontecido no último domingo, dia 28 de fevereiro, por volta das 9 horas da noite, na Travessa Pedro Américo, no bairro do Poço. E teria acontecido da seguinte forma, o Thierry teria atraído o Luiz Carlos Duarte França, de 25 anos, para um acocó. Ele desconfiava de que esse cidadão estaria o jogando contra uma determinada facção. E a partir daí, ele teria planejado esse crime de homicídio. Então, ele teria atraído o Luiz Carlos até esse local, a Travessa Pedro Américo, e chegando lá, efetuaram três disparos de arma de fogo na região da cabeça. A vítima ainda chegou a ser socorrida para o HGE da capital, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos, mas não resistiu os ferimentos devido à gravidade dos disparos de arma de fogo. A partir daí, o Serviço de Inteligência do 1º Batalhão começou a verificar algumas informações, denúncias anônimas que estavam chegando em relação a esse crime de homicídio. Foi quando eles foram confirmar a informação de que o assassino estaria escondido em um motel aqui da capital, na companhia da sua genitora. Chegando lá, nesse local indicado pelas investigações, eles confirmaram a presença do Thierry, juntamente com a sua mãe, e após uma primeira conversa com ele, ele terminou assumindo esse crime de homicídio que aconteceu no dia 28 de fevereiro. Então, a partir daí, o pessoal trouxe, conduziu o Thierry para a central de flagrantes para saber qual seria o procedimento. E aqui, eles foram orientados pelo delegado Francisco Madson, que é o plantonista do dia, para encaminhar ele diretamente para a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa de HPP. Lá, ele deverá ser ouvido em termos de declaração, e já que se trata de um réu confesso, e para ele tentar explicar o que teria motivado esse crime de homicídio. A delegacia deverá pedir à justiça a prisão preventiva para que ele responda o crime preso.